Uma das mais antigas manifestações afro-brasileiras aqui em Goiás é o Encontro Batuca G, que acontece todos os meses. E na primeira edição de 2020 teve roda de samba, lançamento de livro e também uma roda da tradicional capoeira angola. O Lucas Barbosa mostra tudo pra gente. Dança, jogo, luta e representatividade. Tudo isso ao mesmo tempo que faz da capoeira rica e grandiosa ao ter um enorme significado. Quando a capoeira surgiu, era essa capoeira que hoje a gente chama de capoeira angola. Que a capoeira, como ela surgiu, como ela foi criada, como ela veio da África e se manifestou no Brasil pelos negros africanos trazidos. Depois, mais pra frente, o mestre Bimba criou a capoeira regional, que hoje é uma capoeira muito conhecida, muito popularizada, muito disseminada pelo mundo. Já reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas e até pelo IFAM, a roda de capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que pode ser interpretada como uma tradição, um esporte e até mesmo uma arte. Um grande símbolo de resistência. De vivência da cultura negra e de permitir que essa cultura sobreviva por muitos e muitos anos, né? Essa roda de capoeira ocorreu dentro da primeira edição do Batu KG, uma manifestação da cultura afro-brasileira celebrada uma vez por mês em Goiânia. Na ocasião, o escritor e poeta Landi Onawali lançou o livro de poemas Pretices e Milongas. Nesse livro eu faço uma experiência estética, digamos assim, de aproximar os meus poemas em termos de forma e conteúdo desse universo cultural e poético que me cerca. São 62 poemas, como o Engenho, que traz a força da resistência. Meu suor não é manteiga, mas também não cai em vão. Se o meu braço é a polia e o sangue a mais-valia, eu lucro o prejuízo do patrão. Com o tambor como base para os ritmos, os capoeiristas vão afirmando sua identidade e cultura numa sociedade cheia de preconceitos. De fortalecer, de se conscientizar e de se envolver cada vez mais na cultura como uma forma de luta antirracista. Eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje sendo um praticante de capoeira angola.